This is the path when I say I don't, yeah I'm stronger than I'm in my fire This is the path when I say I don't, yeah I'm stronger than I'm in my fire Fire, I'm stronger than I'm in my fire Tô entendendo essa recalcada, sajando de tudo pra me copiar Cabelo, minhas jasmas, fama, meu luxo, usando meu nome pra te exaltar Só as escolhidas fazem a carreira acontecer Você é apenas mais uma sem briga, lutando, tentando se aparecer Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E a frente beleza é fundamental, e isso é para poucas Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E a frente beleza é fundamental, e isso é para poucas I only wanna die in life Negos all the ways of a broken heart Ai, mandada, e você quer ser minha cover e todo mundo já percebeu? Então te nomeio minha oficial, vou te esforçar tanto pra desacereu Continua, continua e tentando, quem sabe um dia você chega lá Soitadinha, né? Você nunca vai me alcançar Tô entendendo essa recalcada, sajando de tudo pra me copiar Cabelo, minhas jasmas, fama, meu luxo, usando meu nome pra te exaltar Só as escolhidas fazem a carreira acontecer Você é apenas mais uma sem briga, lutando, tentando se aparecer Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E a frente beleza é fundamental, e isso é para poucas Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E a frente beleza é fundamental, e isso é para poucas Ai, mandada, e você quer ser minha cover e todo mundo já percebeu? Então te nomeio minha oficial, vou te esforçar tanto pra desacereu Continua, continua e tentando, quem sabe um dia você chega lá Soitadinha, né? Você nunca vai me alcançar